De novo visitar as cataratas de graça? Pois é. Mas como é que vai acontecer isso, hein? Ô Fidel Varenga, pode ir de graça agora nas cataratas? Quem é que pode? Somente os moradores de Foz do Iguaçu, Riva. É uma promoção aí do Parque Nacional do Iguaçu pra comemorar o Cataratas Day. Lembrando a época, o ano, né, na verdade, que as cataratas do Iguaçu comemoram a data em que foram eleitas uma das sete maravilhas naturais do mundo. Elas foram eleitas lá em novembro de 2011. Então hoje fazem 11 anos que as cataratas têm esse prêmio aí. Aí as pessoas que querem participar podem entrar no site destino.foz. Bem fácil, destino.foz. Só isso. Acesse esse site e lá vai ter o link Cataratas Day. Ali a pessoa vai fazer uma inscrição bem simples. É fácil de entender. Faz a sua inscrição porque as vagas são limitadas pra fazer essa visitação. Que vai ser realizada no dia 6 de novembro. Ou seja, não neste fim de semana. No outro, no próximo domingo. E aí a pessoa faz a inscrição dela ali e seleciona o local de onde ela quer sair. A prefeitura vai disponibilizar transporte gratuito a essas pessoas que vão visitar as cataratas no dia 6 de novembro. Essas que fizeram a inscrição, né? São seis pontos aqui da cidade que vão sair esses ônibus de manhã e à tarde. Então as pessoas selecionam os pontos que elas querem sair, o horário também. Tudo certinho e vai lá fazer a visitação que é de graça. O parque informou que há um número limite aí de pessoas que devem ser inscritas. Não informou qual o número, mas há que há um limite e que as inscrições só podem ser feitas até o dia 30 deste mês. Então até domingo. Faz a inscrição pra garantir sua vaga no dia 6 de novembro, que vai cair num domingo. Também no outro domingo a pessoa vai poder fazer a visita às cataratas de graça. Ou de manhã ou à tarde, Riva. Os 11 anos que as cataratas participaram dessa concorrência aí e levaram, né? O título de uma das sete maravilhas naturais do mundo. E é mesmo. E é mesmo. Fidel, a passarela já tá reaberta? Já? Ah, sim, Riva. Já foi reaberta já no começo, na semana passada já. Hoje, inclusive, a vazão ainda tá alta. 3 milhões e meio de litros de água por segundo. Um pouquinho mais que o dobro, né? Lembrando que o normal é 1 milhão e meio. Então as passarelas estão abertas. E um detalhe, bem que você perguntou aí, porque ainda há estimativa, há uma expectativa de que essa vazão continue bem alta aí até o dia 6 de novembro, quando as pessoas vão poder fazer a visitação das cataratas do Iguaçu, Riva. Lindo demais. Aproveite, vá, divirta-se. Oh, lugar lindo. Como Foz é gostoso, né? Oh, cidade gostosa. Que delícia. Fidel Varenga!